Sete componentes, e tem como ser um presidente de honra, o nosso saudoso vereador, Agus Toro! Ao som de Stop and Go, Ponte Bilal! Esse é o meu amigo, e esse é o nosso clube, finalizando o nosso desfile de 20, 216 anos, vai, vai, vai voltar, vai direto, 216 anos, da nossa querida cidade de Vizende, parabéns aí ao nosso presidente João de Oliveira, parabéns ao nosso vice, venido bispo de Santos, homenagem especial ao nosso presidente de honra, nosso querido vereador Augustão, com vocês, na Avenida Beira Rio, Resende Mata Clube, encerrando os nossos destinos de hoje, vamos aplaudir, gente, vamos aplaudir!